O que posso fazer pelo senhor, meu mestre? Eu quero que aumente o sinal da Unisul TV, para que possa pegar em todo o universo, e para que todos os seres possam assistir ao Música Livre. Sim, meu mestre. E quero que você faça a todos os seres do universo falarem a frase. Você sabe qual é a frase, né, Lord Vader? Sim, meu mestre. Fica ligado. Música Livre está no ar. Então, ao trabalho. Mãos à obra. Sim, meu mestre. E aí, rapaziada, está começando mais um Música Livre. Vocês sabem, né, esse programa é feito para mim, especialmente também para vocês, principalmente para todas as pessoas que adoram e amam música. Por falar em amar, hoje aqui o nosso convidado é o cara mais apaixonado de tubarão, um compositor baseado principalmente nas questões românticas. Hoje, conosco aqui, Diego Wernick, nosso querido Deia. Prazer em te receber aí. Obrigado. Já é a quinta vez que eu venho aqui para... Aqui no meu é a terceira. Essa aqui é a terceira, mas é a quinta vez que eu venho aqui para a Unisul. Muito obrigado aí, pessoal da produção, todo mundo aí de casa que está gostando do trabalho. Vamos começar fazendo o som, então? Vamos fazer o som. O nome dessa canção é Fica Comigo. Três, quatro... Nós temos um segredo E nós guardamos aqui dentro Mas pode ser diferente O futuro muda de repente Quando o coração deixa de amar Só queria uma noite Pra curtir essa loucura do amor Antes que amanheça Por favor, nunca esqueça Que eu sempre vou te querer Eu preciso de você Pra seguir em frente Então fica comigo Corre o perigo Larga tudo e vamos fugir daqui Eu só queria uma noite Pra curtir essa loucura do amor Antes que amanheça Por favor, nunca esqueça Que eu sempre vou te querer Eu preciso de você Pra curtir essa loucura do amor Pra curtir essa loucura do amor Então fica comigo Corre o perigo Larga tudo e vamos fugir daqui Eu vou te buscar Aonde você estiver Aonde você estiver E então fica comigo Corre o perigo Corre o perigo Larga tudo e vamos fugir daqui Então fica comigo Corre o perigo Corre o perigo Larga tudo e vamos fugir daqui Corre o perigo Corre o perigo Com o Diego Werning Como ele falou Agora fica comigo Você ficou com vontade De ficar com o Diego Werning? Liga pra 9625 0044 Que ele resolve tudo Nossa, é uma questão de show acústico Mas é sobre isso que eu estou falando Ó, falando isso Beijão pro Andrezinha Que é a namorada dele Hum, deixa pro meu amor Já fez alguma música pro Andrezinha já? Já Nós tocamos no programa passado Amor de Verão Ah, lembrei, lembrei Pessoal assiste lá Tá lá no YouTube Amor de Verão Diego, tô aqui na praia também Outra canção bonita aí Que também fiz pra ela Pessoal fica bem à vontade Aí tem um clipe também É isso aí Quanto mais curtida, melhor Tem, tá suficitado com alguns videoclipes no YouTube, né? É, na verdade tem duas lá Fala pra galera quais são aí Tô aqui na praia e parece que estou sonhando É, só pra retificar, meu amigo Você não precisa falar no microfone nos intervalos Só pra cantar Ah, tá, tá Nós temos a lapela aqui Ah, é que chique Então você fica mais à vontade, mais tranquilo E quero falar também hoje aqui Rapaz, o som aqui tá uma beleza assim Marcelino, ó Sempre é bom, mas hoje, cara É, o pessoal da produção tá de parabéns Estamos, o Diego aqui tá Você tá até com o cabelo em pé de tanto volume no violão É Outra coisa que eu quero falar É, um choque Falar sobre o Diego também É assim, ó O Diego, ele vai ensinar pra você Mostrando o violão Juninho, tu pode dar um close no violão do Diego No corpo ali Olha a delicadeza que ele trata o violão dele É, o meu violãozinho já tá rachadinho aqui Não tem É porque às vezes eu penso que isso aqui é um carrão É, assim, na verdade tá na hora de trocar o violão Não tem nada, rapaz, deixa eu te falar uma coisa Não, mas o instrumento, quanto mais velho, melhor ele fica É, isso aqui tá macio Imagina, cara, imagina Sabe que a Juliana, minha namorada, tem um violão idêntico a esse Tem, tem Mas o dela tá zerado O dela tá zerado Tocando com o teu E com o dela dá de notar a diferença Se o teu tá... Não troca, não troca Já levou Cara, e como vão os shows que andas fazendo por aí? Olha, graças a Deus Tem oito casas fixas aí que eu troco Posso falar aqui o nome? Pode A gente cobra o jabá depois, não tem problema É, depois a gente passa lá e importa, importa, cobrando A gente cobra em porção de carne na tábua É, isso aí A gente cobra lanche e gelada Gente, ó Mandar um abraço, então, pro pessoal do Casa Caiu Pessoal do Anunes Do Me Do Golden Também Lata Perna Tá faltando mais alguém? O céu da boca Isso eu digo aqui pro pessoal aqui de Tubarão Que eu costumo tocar E em Laguna também Eu quero mandar um abraço lá pro pessoal do DEC 901 Do Mix Do Destaque Do Carlinhos Então, pessoal aí que Tá sempre me contratando E também mandar um abraço pra todas as pessoas aí Que provavelmente devem estar assistindo agora Eu aqui em casa E mandar aquele abraço Um grande forte No coração de todo mundo aí Porque se nem vocês Eu não Nem estaria aqui Ah, mas é Falasse tudo, cara Muito bonito o que tu falou Porque realmente É Às vezes a gente se movimenta Faz várias coisas Se movimenta de várias maneiras Pra fazer as coisas acontecerem E não existe a possibilidade de nada fluir Sem que o público esteja presente Então, muito bonito isso que tu falou Vamos ver quanto tempo a gente tem ainda Pra fechar o bloco Pra ver se dá tempo É, temos tempo ainda Vamos tocar mais uma música Temos tempo Vamos tocar mais um Vamos tocar um Engenheiros então Especialmente aí pra ti Que faz um especial É, lembrando que dia 26 de abril Juliano Demetrio e banda No Santo Real de Arananguá Fazendo um especial Engenheiros do Havaí Especial quer dizer que faríamos um show Tocando somente música dos Engenheiros Vai ser uma noite Relembrando grandes sucessos Da época do GLM Onde faziam parte Gessinger Leaks e Maltz Que marcaram uma geração Tenho certeza que vai ser bem legal Convido a todos vocês 26 de abril No Santo Real de Arananguá Agora vamos lá, meu jovem Vamos embora 3, 4 Todo mundo tá revendo O que nunca foi visto Todo mundo tá comprando Os mais vendidos É qualquer nota Qualquer notícia Páginas em branco Suas coloridas Qualquer nova Qualquer notícia Qualquer coisa que se mova É um alvo E ninguém tá salvo Todo mundo tá relendo O que nunca foi lido Tá na caras Tá na capa da revista É qualquer nota Uma nota preta Páginas em branco Suas coloridas Qualquer rota Rotatividade Qualquer coisa que se mova É um alvo E ninguém tá salvo Um disparo Um estouro O papai é pop O papai é pop O pop não poupa ninguém O papa levou Um tiro a rima A roupa é O pop não poupa ninguém Uma palavra na tua camiseta O paleta na tua cama Uma palavra Escrita lápis Eternidades da semana Qualquer coisa Quase nova Qualquer coisa que se mova É um alvo E ninguém tá salvo O papai é pop O papai é pop O pop não poupa ninguém O papa levou O papa levou Um tiro a rima A roupa é O pop não poupa ninguém Ok Alright Toda a catedral é populista, é pop, é macumba pra turista Mas no final o que é rock'n'roll? Os óculos do Joe, o olhar do povo O papa é pop, o papa é pop O pop não poupa ninguém John Lennon levou um tiro aqui na roupa E o pop não poupa, e o pop não poupa ninguém Fica ligado, Música Livre está no ar! 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 Fica ligado, Música Livre está no ar!